Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Hoje é dia de mostrar pra vocês a caixinha Limbin Box edição do mês de dezembro. Limbin Box é uma mystery box com produtos para scrapbooking. E se você gosta desse assunto, você pode acompanhar o canal e também o Instagram, arroba, underline, clube da joelhinha. Lá eu falo sobre scrapbook e mostro as minhas criações. Pessoal, talvez esse seja o último unbox dessa caixinha, pois as meninas responsáveis me avisaram que em 2019 a caixinha vai ter um novo formato, então eu ainda estou aguardando como será esse novo formato, se vai ser nesse modelinho de mystery box ou uma outra proposta. Nessa caixinha também veio as comprinhas que eu fiz na Black Friday 2018, mas essas comprinhas eu mostro pra vocês depois no vídeo de scrapbook haul. Já abri a caixinha, já separei o que eram minhas compras do que são os itens que vieram na edição do mês de dezembro. Em cada living box sempre vem uma cartinha apresentando os itens que estão dentro da mystery box e com uma sugestão de projeto. Vamos ver o que veio na cartinha desse mês. Cartinha lida. E a caixinha desse mês traz a coleção Hello Summer da Sample Store. É uma caixinha temática em homenagem ao verão. Dentro da caixinha veio essa mini árvore de Natal muito bonitinha de presente, já que amanhã, né, podemos dizer, já é Natal, porque o tempo está passando cada vez mais rápido. Então as meninas enviaram esse mimo aqui na caixinha do mês de dezembro. Vamos ver quais os itens vieram. Eu já sei que o projeto inspiração deste mês, que as meninas dão como sugestão, é um calendário. Então está aqui, ó, a base pra que possa ser feito o calendário. É um calendário de mesa, bem colorido, bem alegre. Inclusive, se você gosta de calendário de mesa, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer um calendário de mesa. Eu fiz o meu calendário pro ano de 2018 nesse formato. Eu deixo, ó, ao final desse vídeo, a indicação pra esse passo a passo, pra quem quiser dar uma olhadinha. Então, além aqui da base do calendário, deu esse saquinho de papel craft, que acredito estejam itens pra decoração. Vamos ver o que que veio. Isso mesmo, gente, olha que bonitinho. Veio diversos die cuts da mesma coleção, com essa temática bem alegre do verão. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui dentro. Veio também prendedores de madeira em diversos tamanhos. botõezinhos, olha que amor, botõezinhos de florzinha. Bailarina. E veio o calendário impresso. Esse calendário já é tradicional da marca, foi o calendário utilizado pro ano de 2018, esse modelinho de calendário. E ele permanece no ano de 2019, então já é meu conhecido. E aqui temos os papéis da coleção, e outros papéis pra compor o projeto desse mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Papel de caras, em um tamanho 7,5 por 10 centímetros. Do outro lado, papel lindinho de nuvens. Nossa, que lindo que tá esse papel. Ai, que lindo esse papel floral. Nossa, que bonito que tá. Que alegre que ficou esse papel. E do outro lado, como se fossem umas ondas irregulares. A paleta de cores tá linda, bem alegre, bastante verde, menta, rosa. Outro papel com cards quadrados, no tamanho 10 por 10 centímetros. E no verso, nossa, que floral lindo, delicadinho. Nossa, muito lindinho esse floral. Papel de listras na horizontal, com todas as cores que aparecem ao longo da coleção. Outro lado, papel com balões. E várias expressõezinhas, bem de verão mesmo. Hot, smile, beach, summer. Outra folha com cards maiores agora, num tamanho aproximado 7,5 por 15 centímetros. E do outro lado, essas folhas, bem grandes, bem alegres. Papel com estampa de abacaxi. E do outro lado, é um poá todo irregular. Ah, esse floral pra recortar, nossa gente, perfeito. Já vem até a borda. Não, esse papel, ele tá caindo de maduro pra ser todinho recortado. Que papel lindo. Do outro lado, é uns risquinhos na diagonal. Papel de cactos, que lembra muito a época mais quente do ano. E do outro lado, a gente tem a figura do sol, se repetindo por várias vezes ao longo do papel. Cardstock branco texturizado com mini poá. Ai, que linda a cor desse cardstock. É um rosa chiclete, bem lindão. Também texturizado com poazinho. Olha esse verde. Verde maravilhoso. Amei essa cor também. Texturizado com poazinho. Papel de marca nacional da OKSquipbook, que fecha super dentro da paleta de cores da coleção. E do outro lado, elezinho. Mini poás, também na mesmo tom. E do outro lado, um xadrezinho. Poá de rosa, sobre fundo rosa, né? Tom sobre tom. E do outro lado, também a mesma proposta, que isso aí, invertendo as cores. E papel que finaliza essa caixinha é esse cheinho, repleto de flamingos muito bonitinhos. E do outro lado, listras em preto e branco na diagonal. Então, essa foi a Lib Inbox, edição do mês de fevereiro. Eu espero, desejo, que essa proposta continue em 2019. Estou aguardando o que as meninas vão resolver sobre este assunto. Eu encerro por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários. Me contem se vocês gostaram dessa coleção e qual é a estação do ano preferida de vocês. A minha, sem dúvida nenhuma, é o verão. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.